Ainda tô escutando o barulho, mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro, tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outra, eu não me contento com tão pouco Ainda amo tudo Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final, se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou aceitar nosso final, se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Ainda tô escutando o barulho, mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro, tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outra, eu não me contento com tão pouco Ainda amo tudo Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final, se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final, se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Sinal vital Sinal vital Sinal vital Tchau.